Olá! Falamos diretamente de São José dos Campos, pertencente à terceira maior região metropolitana do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba. Entre todos os municípios desta região, São José é o que possui maior área territorial, população e produto interno bruto. Nós somos alunos da Universidade Estadual Júlia de Mesquita Filho, mais conhecida como Nesp. Fazemos o curso de Engenharia Ambiental. Como o desenho não é o nosso forte, chamamos nosso amigo Claudião, que por acaso também se formou aqui na Unesp de São José, em odontologia, para ilustrar nosso Draw My Waste Life. Hoje iremos abordar um tema de extrema importância atual, os chamados resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, que têm geração mundial média de 35 milhões de toneladas por ano. Esses tipos de resíduos são definidos como os componentes e materiais necessários para o pleno funcionamento dos equipamentos eletrônicos, englobando pilhas e baterias. Os resíduos podem ser gerados de diferentes fontes, como indústrias, residências, comércio e setor de serviços. Os dispositivos e subconjuntos que compõem os resíduos eletroeletrônicos possuem substâncias como metais pesados, ferro, metais valiosos e plásticos, com ou sem tratamento anti-chamas, que podem ser reutilizados e reciclados, agregando valor econômico ao resíduo e tornando-o um potencial bem gerador de renda. Porém, alguns destes constituintes são potencialmente tóxicos à saúde humana e contaminantes aos meios bióticos e físicos, tornando estes resíduos um problema ambiental e de saúde pública, se dispostos ou manuseados de maneira incorreta. Os resíduos sólidos costumam ser classificados através da norma BNT 1004 de 2004, como classe 1 de resíduos perigosos ou classe 2 de resíduos não perigosos. Porém, há controvérsia sobre essa classificação quando tratamos de resíduos eletroeletrônicos. Como ele é um material complexo, não se sabe, não se define ainda, não se sabe definir se ele é todo perigoso ou se ele vai ser perigoso apenas quando se desmonta. E esse último caso foi o que foi estabelecido pela CETESG no ano passado, em 2016, estabeleceu que só vai considerar perigoso quando sofreu uma transformação física das suas propriedades. Entre os constituintes perigosos dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, podemos destacar o chumbo, mercúrio, arsênio, cádimo e as dioxinas e furanos policlorados e polibromados, que são os produtos retardadores de chamas contidos nos plásticos, como os materiais com maior impacto deletério à saúde humana e aos meios físicos e bióticos. Todas as formas de vida são afetadas por esses constituintes perigosos quando expostos durante o tempo a altas doses e concentrações, podendo causar efeitos crônicos e agudos nos seres vivos. Estes elementos se acumulam nas cadeias alimentares, podem danificar órgãos e sistemas biológicos, possuem elevado potencial cancerígeno e têm capacidade de alterar características funcionais e estruturais das células de animais e plantas. Os retardadores de chamas são tão tóxicos que estão sendo proibidos no Brasil. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de equipamentos eletroeletrônicos são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Entretanto, ainda existem alguns empecilhos para que a lei seja cumprida de forma adequada. Mas até hoje, sete anos após o lançamento dessa lei, ainda não se obteve o acordo setorial da logística reversa, devido a uma série de entradas no diálogo entre aqueles atores que são responsabilizados na lei, como, por outro lado, o governo e seus órgãos ambientais, o Ministério do Meio Ambiente. Essa discussão está levando muito tempo e, por esse motivo, a logística reversa ainda não emplacou no Brasil. A logística reversa também está relacionada aos impactos dos resíduos eletroeletrônicos. Quem institui-la de maneira adequada pode realizar ações de marketing e economizar na obtenção e custo das matérias-primas. Em São José dos Campos, existe apenas uma cooperativa que coleta, trata e comercializa os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, a Copertec. Os principais resíduos eletrônicos descartados em São José são celulares e smartphones, geladeiras e máquinas de lavar. Os processos realizados na cooperativa são de forma a minimizar os impactos ao meio ambiente e aos trabalhadores. Os cooperados são instruídos a realizar a utilização de EPIs para evitar acidentes no momento da manipulação dos resíduos e a contaminação por seus constituintes perigosos. O risco de contaminação sempre existe, por isso utilizamos o EPI, com luva, óculos de proteção e calçado com biqueira de plástico. O grau de contaminação maior vem dos tubos CRTs, porque a placa que controla esses tubos, a placa lógica, que a gente chama, contém capacitores, e esses capacitores têm metais pesados na sua composição. Se esses componentes se romperem e entrando em contato com a pele, ele pode contaminar seriamente a pessoa que está manipulando. Eu acho bem importante o uso do EPI, porque ela tem bastante segurança para nós aqui. Eu acho que um grande risco que aqui se enfrenta todo dia é tomar uma martelada, um corte de uma inflamação. As cooperativas são um exemplo de impacto social dos resíduos eletroeletrônicos, que proporcionam geração de renda e inclusão social dos cooperados. Bom, para resumir tudo isso, nós abordamos os impactos dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos em quatro principais esferas. A primeira é relacionada à saúde pública, por conta da alta toxicidade dos componentes dos resíduos aos órgãos, células, enzimas e sistemas biológicos dos seres humanos. Impactos deletérios aos meios físicos e biológicos pela contaminação do solo, água e ar pelos constituintes dos resíduos, dispostos ou tratados de maneira incorreta, que podem interferir no desenvolvimento biológico de plantas e organismos e se acumular na cadeia alimentar. Impactos sociais quando pensamos nos resíduos como um bem potencial de geração de renda através da reciclagem. Impactos econômicos se a logística reversa for realizada de forma correta. As empresas podem explorar ações de marketing, melhorar o processo de produção, diminuir o consumo e os custos de matérias-primas e gerar produtos e consumidores mais conscientes. Os consumidores também possuem papel importante nos impactos causados pelos resíduos e equipamentos eletroeletrônicos. Reduzir o consumo e ter consciência na hora de fazer o descarte é um papel importante para você mitigar os efeitos negativos. Estes foram os principais impactos dos resíduos eletroeletrônicos que nós reconhecemos. Se você sabe de mais algum, deixe seu comentário aqui no vídeo. E se você gostou do vídeo, dê um like e caso você queira ver o meu trabalho completo, o link está na descrição. E se você gostou do vídeo,